Enfim, a CBF divulgou pelo menos as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com dia, horário e locais das partidas, e o Vasco já sabe os 10 primeiros jogos. E aí, muito torcedor, meu Deus do céu, vamos estrear contra o Atlético Mineiro fora, depois pegar o Palmeiras, na boa. Até que, enfim, estava doido para enfrentar esses times, não aguentava mais, com todo o respeito, Operário, Brusque, CRB, agora é Elite, Série A, não tem como escolher o adversário. Vamos colocar a vinheta, que daqui a pouco eu volto. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana, e vamos trazer aqui informações importantes para você ligado aqui no canal do Tensão Vascaínos, por isso que eu peço sempre, logo de cara, fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve no canal, é de graça, aciona o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado, e deixa sempre o like no vídeo, não custa nada, é só clicar no curtir e depois compartilhe, copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E galera, se liga primeiro nesse recado que eu tenho para você, a Bet7K, parceira do canal Atenção Vascaínos, o melhor canal de aposta, a melhor plataforma de apostas aqui na internet, e olha, tem vantagens importantes para você que faz o cadastro na Bet7K, vai estar comigo aqui todo dia no Bom Dia Gigante, você faz o seguinte, faz o seu cadastro na Bet7K, o link está no primeiro comentário fixado desse vídeo, e a Bet7K tem várias vantagens, é a melhor plataforma de apostas e também cassino online, isso mesmo, você pode fazer vários jogos e a Bet7K tem uma premiação bônus de 7 mil reais de sorteio, então faz logo o seu cadastro na Bet7K, é muito tranquilo, muito fácil, e eles fazem o pagamento via Pix, ou seja, o mais rápido do mercado, é muito fácil, tranquilo você fazer o seu cadastro e receber os seus prêmios, você pode apostar online, pode participar também do cassino online que tem a Bet7K, e ganhar esse prêmio de 7 mil reais de bônus, só quem pode é com a Bet7K, Bet7K, jogou, sacou. E vamos começar agora as informações do Vasco, que mais uma vez tem um treinamento hoje, um jogo treino, contra a equipe do Tupijos de Fora, 4 horas da tarde, no CT Moacir Barbosa, portões fechados, sem transmissão, é jogo treino, apenas com camisa de treino, aquela situação que pode mudar vários jogadores durante a partida, poder fazer até 3 tempos, ter uma situação que o técnico Maurício Barbieri vai ter que experimentar muito essa equipe, porque na última sexta-feira não foi legal, aquele amistoso que aconteceu em São Januário, o Vasco perdeu para o Atletic de 2 a 0, com dois gols do atacante Cessar, e o torcedor está muito preocupado em relação ao início do Campeonato Brasileiro, que já está marcado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida com o Atletic, falou que essa questão do Vasco ter que modificar algumas situações e principalmente focar nos treinamentos para começar bem o Campeonato Brasileiro. Confere só! Vou aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros, e além dos aspectos técnicos e táticos, também é um momento para a gente falar e se cobrar em relação à mentalidade, a atitude, a maneira como a gente encara as coisas, que o ideal é que seja sempre a melhor possível, e em muitos momentos não é, e aí a gente tem que corrigir a rota, sem dúvida nenhuma. É um período de conhecimento de alguns jogadores que se apresentaram depois, ou que estiveram na seleção, ou que vinham de lesão, ou que chegaram num momento do campeonato em que a gente estava jogando muito e treinando pouco, então é importante esse período para tentar colocar todos eles na mesma página no sentido da forma de jogar, e também passar as variações, acaba sendo sempre um período de muita informação. A atividade dos jogos, como eu disse anteriormente, é uma ideia de complementar aquilo que a gente faz na semana, então a gente continua treinando até na véspera, e depois usa o jogo como um complemento. É natural que talvez os jogadores não cheguem tão descansados para o jogo, porque a gente precisa aproveitar esse período para trabalhar, para buscar formas diferentes, ver o que encaixa, o que não encaixa, fazer experiências nos treinos e nos jogos também, tentar entender onde cada um pode contribuir mais, em que setor, em que função, de que maneira. E com direito à presença especial de Andrei Santos, acompanhando a partida lá no CFZ, na Barra da Tijuca, o time sub-20 do Vasco conseguiu a terceira vitória em três jogos no Campeonato Estadual. Neste fim de semana, o time bateu a equipe do Boa Vista por 3x1, com dois gols do atacante Juan Batatinha e um gol de paixão. O Vasco, que o Romualdice tem três vitórias, nove pontos, um dos líderes da competição, e agora vai enfrentar a equipe da portuguesa, ainda sem data e local definido. O Vasco, que no time sub-20 do técnico William Batista, vem começando uma competição muito boa, que é o Campeonato Estadual, e pela frente ainda tem a Copa do Brasil no segundo semestre. O Vasco fazendo uma preparação muito grande, até porque alguns jogadores do time sub-20 já estão no time profissional fazendo treinamentos com o técnico Maurício Barbieri, por exemplo, o Paulinho, que atuou ontem, o Eric Pimentel, que ainda está nessa questão de renovação ou não de contrato, atuou ontem como titular, e outros jogadores também ganhando oportunidade. O próprio Paixão, que jogou as duas primeiras partidas como titular no profissional, está agora integrado ao time sub-20. Então muita coisa vem acontecendo nessa categoria, e o time sendo formado para a competição, principalmente a Copa do Brasil, que dá uma vaga ao Vasco, a Recopa, onde se enfrentam o campeão da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, já que o Vasco, por conta da questão do time profissional, não disputa o Campeonato Brasileiro da categoria nessa temporada. E como eu prometi, toda semana a gente vai sim trazer informações do futebol feminino do Vasco, que neste fim de semana teve um jogo importante, e a Juliana Biancardi esteve no local da partida, acompanhou e traz todos os detalhes desse clássico, Vasco e Flamengo, isso mesmo, teve o Vasco e Flamengo no feminino nesse fim de semana. E a Juliana esteve lá e acompanhou tudo para a gente. Conta aí, Juliana, bom dia! Fala, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, Juliana Biancardi mais uma vez por aqui para falar de futebol feminino. Bom, como vocês podem ver, estou aqui no estádio Nivaldo Pereira, acabou de acabar, Vasco e Flamengo, que infelizmente perdemos por 1x0. Olha, eu vou falar para vocês, foi uma derrota bem sofrida, porque o Vasco em vários momentos teve a oportunidade de matar o jogo. E infelizmente, faltou aquele capricho no último passe. Tivemos várias boas oportunidades. A atacante Thalia teve algumas boas oportunidades. Uma, ela fez aquela cavadinha clássica na goleira, mas infelizmente a bola não entrou. A gente vê que ainda falta um pouquinho de ritmo, um pouquinho mais de entrosamento no time. Mas eu posso garantir para vocês, embora o resultado tenha sido adverso, o Vasco hoje teve um bom desempenho em campo. A gente que tem visto as partidas aí contra o Fluminense, contra o Botafogo, até contra o próprio Flamengo, no primeiro turno da Copa Rio. A gente pode ver uma grande evolução nesse time do Vasco. E eu tenho certeza que com o tempo, a gente vai entrosar, o time vai melhorar, e a gente vai conseguir o nosso acesso aí, que é o objetivo da temporada. Por fim, o Flamengo ainda teve a possibilidade de fazer o segundo gol, só que elas perderam a cobrança de pênalti. E assim, mesmo que tenha sido para fora, eu tenho certeza que a Bibi, nossa goleira, que fez uma grande partida, teria pego, porque ela foi do lado certinho da bola. O próximo compromisso do Vasco, anotem na agenda. Copa Rio, Vasco e Fluminense, quarta-feira, às 15h, em Laranjeiras. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o volante De Luca vai desfalcar o Vasco de seis a oito meses por conta da contusão no joelho. O jogador fica de fora de praticamente toda essa temporada 2023. E o Vasco não vai tentar contratação do meio campo David Braga, da equipe do Atlitique. O Vasco até chegou a demonstrar um interesse no jogador, mas parece que não vai formalizar proposta para esse jogador. E, para finalizar, o ex-capitão do Vasco, e zagueiro Anderson Conceição, acertou mesmo a sua transferência para o CRB de Alagoas. Boa sorte ao capitão, que foi um dos responsáveis pelo acesso do Vasco à Série A desse ano. Quer dar um presente para a sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a questão da CBF ter divulgado as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com dia, horário e local. E agora você está vendo aí na tela uma arte que a gente produziu com os 10 primeiros jogos do Vasco do Campeonato Brasileiro. O Vasco que estreia no sábado, 9 horas da noite, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Vai ter um evento mais cedo ali no entorno do Mineirão, mas o jogo vai acontecer sim no estádio, às 9 da noite, o Vasco e o Atlético Mineiro, para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco estreando neste sábado. E o técnico Maurício Barbieri vai ter que ajeitar a casa ali em relação ao time que vai entrar em campo. E a diretoria promete tentar buscar reforços, pelo menos no futebol brasileiro, já que a janela se estendeu até o dia 20, para reforçar ainda mais o time para o técnico Maurício Barbieri, já em relação a essa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Flávio Dias trouxe ontem no nosso Boletim Aver detalhes sobre essa situação, de que o Vasco pode sim ao mercado contratar jogadores. Confere só. Agora, há sim por parte da diretoria do Vasco, e aqui uma cobrança, claro, da necessidade, até porque a janela esticou até o dia 20, de contratação, de contratar. O Vasco está no mercado, há uma obrigação de completar, de contratar, de fazer o elenco estar pronto, completo para jogar, e isso eu posso garantir ao torcedor. Tendo a oportunidade, até o dia 20, o Vasco vai contratar. Claro que contratação depende de duas demandas. Demanda financeira, que é claro, o grupo 777 tem que aprovar. Por exemplo, Eduardo Sacha pintou a oportunidade, 31 anos, 5 milhões e meio de reais, não se quis, não se interessou pela contratação dele, mas vai se buscar, está se correndo atrás de uma oportunidade, prioridades aí, volante e meia, porque o Juan Cruz, que mudou de nome de novo, vai ser o centroavante, está aí com uma opção de centroavante, mais o meia de criação e o volante, continua-se no mercado tentando, e tem aí até o dia 20, para tentar essa contratação, o Vasco está buscando, e vai sim tentar contratar. Tentar não quer dizer que vai, porque como eu disse, são duas vertentes, a primeira financeira, e a segunda técnica, tem que passar pelo crivo do Maurício Barbieri, e de sua comissão técnica, o nome oferecido, ou o nome buscado, ou o nome colocado pelos scouts, dentro das necessidades. Geralmente, o Barbieri é o menos problemático, porque já se chega no scout, com tudo mastigado, é a parte financeira, que tem que se pesar, e não vai se ultrapassar um orçamento, não vai se ter um orçamento além, aliás, até a informação que nós trouxemos semana passada, da reunião do board da SAF, até para uma possível antecipação, de valores para julho e agosto, não vai acontecer, já tive essa informação, a antecipação vai ser em setembro, há orçamento para o meio do ano, porque não há uma necessidade de ter mais dinheiro, para se contratar jogador ainda maior, do que se possa pensar, está dentro de um planejamento, está dentro de um orçamento, meio do ano, o Vasco vai buscar jogadores maiores, jogadores com mais peso, para algumas posições, buscando reforçar a equipe, é claro que se agora pintar isso, vai se mexer no orçamento, então o que se está guardando, é um valor maior para o meio do ano, mas na necessidade agora, se tiver oportunidade, vai se contratar. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com muitas informações, rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, por isso que eu peço para você, logo de cara, fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante demais a sua inscrição, não custa nada, deixar logo o like nesse vídeo, e sempre compartilhando nossos vídeos. Hoje, segunda-feira, eu peço também para você seguir, o nosso segundo canal, o card está passando aqui em cima, tivemos bastidores, nosso fim de semana, nossa festa de 4 anos do canal, lá no sítio Chequinar, lá em Papucaia, no nosso Bismarck, muito bacana, tivemos presenças ilustres, e você vai ver nossos bastidores, lá no canal Avemás. E eu também peço para você seguir a gente, nas redes sociais, arroba a Vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Hoje tem a nossa tradicional live, segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal, atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, eu volto amanhã, 10h, aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, fui! ...embatamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! ... ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto